Música Um abraço Brasilzão, tamo aqui ó Chique bacanizado hein Falei que chegava aqui Torre Eiffel Cara, muito bonito demais Nossa É um espetáculo, vou dar um zoom aqui pra vocês verem Olha só o que tem de gente lá Maravilhoso hein Muito ótimo Eu vou subir lá hein Eu vim pra subir lá no topo dela Muito legal Olha É bonito, bonito, bonito mesmo pra caramba Tem uma barra de proteção aqui O pessoal não chegar muito próximo ali Mas é Uma coisa maravilhosa Também vamos ver se dessemular Tem mais um Muita gente vendendo miniatura E é legal Gostei pra caramba Passando rapidinho hoje Mas amanhã já vou Tá lá pro próximo lá É Fantástico Fantástico Todo mundo quer fazer pó Todo mundo quer tirar céu Legal Maravilhoso Maravilhoso Vamos embora então né Bastante sujeira aí A pessoa joga muito lixo no chão Não respeita né Mas é muito bonito Falar que eu deixo o carro ali na frente Não dá pra facilitar né Mas é legal Maravilhoso Muito bonito Vamos lá Ó o trem bonito demais Deixa eu arrumar meu pau de selfie aqui ó Mas ficou bonito hein Passando aqui por todos os outros Muito bonito Bacana mesmo Vou subir lá agora Acho que vou deixar pra subir amanhã E hoje só vou chegar lá perto lá Beleza Tocar nela lá Vamos lá então